Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. Os 16 comandantes do Barba Branca surgiram muito cedo na série, mas mostraram que suas capacidades de luta eram equivalentes aos seus cargos. Alguns duelaram contra Draculio e Mihawk mantendo um sorriso no seu rosto. Outros lutaram e saíram ilesos de confrontos diretos contra os próprios almirantes. E atualmente a volta desses piratas parece cada vez mais certa na história. E surge a curiosidade de como Oda vai nivelar os poderes de cada um desses comandantes remanescentes de Barba Branca. Que já mostraram os seus poderes, mas no caos de uma guerra você talvez não tenha notado. Quer saber quais são os poderes de todos os comandantes da divisão de Edward Newgate? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, com vocês. Então eu espero que todos vocês estejam muito bem. Continuando aqui nossa série de vídeos explicando cada um dos poderes de todos os piratas, todos os bandos que são relevantes pro enredo. Já fiz os revolucionários, os filhos da Big Mom. Tá tudo aí no card, dê um confere, são vídeos muito interessantes. E hoje vou trazer um pouquinho mais sobre os 16 comandantes dos piratas do Barba Branca. Que já mostraram os seus poderes, mas naquele caos de Marineford você certamente não se lembra nem mesmo o nome deles. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Aproveita pra se inscrever aí se você é novo no canal. Escrevendo o meu galáctico, deixa o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, os 16 comandantes dos piratas do Barba Branca. Primeiro de tudo, o Oda já afirmou que todos os comandantes do Barba Branca, independente da divisão que eles lideram, são iguais ou próximos no seu ranking de poder. Ou seja, cada um dos 16 membros tem um nível bem próximo em todas as suas capacidades de luta. E com isso em mente, você pode ter uma boa noção do poder desta tripulação. Mas aqui aconteceu uma coisa muito interessante e talvez até triste pra alguns fãs. O bando do Barba Branca foi usado no pré-time skimp, antes mesmo do salto do tempo e quando o Haki ainda era embrionário. O número da divisão não indica a força desses personagens. Mas como esse, que era irmão do Luffy e portanto naturalmente recebeu muito mais exposição, Tivemos o destaque de três comandantes apenas, que é Marco, Josu e Vista, que receberam muito mais foco do que todos os outros. Oda acabou sem espaço para desenvolver e usar esses personagens e Mario e Ford acabou sendo um sacrifício infelizmente para a série. Considerem que atualmente, com toda a explicação sobre Haki que já conhecemos, eles foram sim atualizados para os tempos atuais do novo mundo. Esses 16 comandantes estariam no nível que varia dos comandantes e oncos do nível baixo ao nível alto. Algo entre Snack e Katakuri. Então, Big Mom tinha seus quatro comandantes poderosos, Kaido, suas três calamidades monstruosas e Barba Branca, seus 16 homens que passeiam entre esses níveis de poder. E com a volta deles, é bom saber um pouquinho mais das habilidades de luta de cada um, caso reapareçam na trama. Começando com o comandante da 16ª Divisão, Izo, que é um ex-samurai da Terra de One e um ex-membro das nove bainhas vermelhas de Lorde Odenkozuki. Izo é irmão de Okiki, cresceu em One antes de partir para se juntar à equipe do Yonko por conta das decisões do seu Lorde maluco que queria navegar fora do seu país. O que antes era uma tentativa de resgate, acabou virando um sonho para Izo, que decidiu continuar navegando pelos mares ao lado de Edward Newgate. Izo é visto empunhando um par de pistolas de pederneira e aparentemente é muito adepto delas, especialmente em combates a curta distância. Muito curioso isso, com um único tiro, Izo conseguiu quebrar uma espada ao meio e ferir o dono daquela lâmina. No final da Guerra de Marineford, ele também é visto carregando uma espada em sua cintura, o que pode indicar que ele também é um espadachim e manteve todas as suas origens. Pois durante o seu tempo no país de One, quando jovem, ele é visto empunhando uma espada para ajudar Oden a lutar contra o bandido Ashura Doji. Izo ainda tem muita a nos contar e certamente tem algumas das respostas mais importantes que buscamos do que aconteceu no período de 20 anos após a queda de Oden. Já o nosso comandante da 15ª divisão é Fossa, que é um espadachim. O nível real de Fossa ainda é desconhecido, mas ele foi mostrado sendo capaz de cortar espadas de soldados da marinha muito facilmente. Ele empunha uma katana e de alguma forma é capaz de envolver a sua lâmina em chamas. Se esta habilidade é decorrente de uma akuma no mi, um dial, atrito ou outro método ainda é desconhecido para a gente. Mas no anime que expande algumas coisas do mangá e não sabemos se é canônico ou não, nos foi mostrado que ele acendia sua lâmina utilizando seu charuto. O que pode sugerir que a sua espada esteja revestida com algum tipo de líquido inflamável. É um personagem que eu gostei bastante do seu poder e é bom ficar de olho em futuras aparições. Já o comandante da 14ª divisão é Speed Jiru, que nos mostra movimentos extremamente rápidos. Uma prova desses movimentos é quando o almirante Kizaru acabou lançando um feixe de laser em direção a eles para impedir que ele e a sua divisão se aproximassem da plataforma de execução aonde Portugas de Ace estava. Jiru é visto escapando, pulando para trás e deixando um comentário sobre o ataque de velocidade da luz de Kizaru. E isto é um feito notável considerando o fato de que Kizaru pode se mover e disparar raios do seu corpo sem que ele ou mesmo seus raios sejam notados devido a velocidade pura e sem mitigação. Que nos é bem evidenciado naquele duelo contra Jess Drake quando ele lutou contra Kizaru e apenas notou um piscar de luz de longe. Quando se deu conta Kizaru já estava na sua frente apontando um chute para ele. A força e a agilidade de Jiru combinadas são surpreendentes e uma fração de segundo um grupo de marinheiros foi facilmente eliminado por esse pirata. Speed Jiru apareceu com uma pessoa gorda em algumas cenas e magra em outras cenas. A sua estrutura corporal também parece mudar de tempos em tempos como já foi mostrado tanto no mangá e também em episódios do anime. Se isto é por causa de uma Akuma no Mi ou não ainda não foi revelado. Mas eu creio que seja a técnica conhecida como Life Return ou Seimei Kikan. A técnica utilizada pelos membros da SIP9 como Kumadori e Rob Luch que permitia aos usuários controlar suas funções corporais. Creio que Jiru fique magro para obter uma velocidade insana e se torne gordo para desferir um ataque com força total. Um personagem muito interessante que eu espero que reapareça. O comandante da 13ª divisão é Búfalo d'água Atmos. Atmos é muito leal a Barba Branca. Ele se preocupa profundamente com seus companheiros e é visto como talvez o pirata mais emotivo da tripulação. Atmos é bastante ousado chegando a enfrentar o Shichibukai Don Quixote do Flamingo sozinho. Mas acabou caindo nas teias e na rede de Dof e foi manipulado por ele e lutou contra os seus aliados. Atmos carrega duas espadas grandes e pode causar golpes devastadores com elas. Como visto quando ele atacou e destruiu as espadas de alguns dos seus próprios companheiros de equipe. No anime ele pode até mesmo bloquear balas que foram disparadas de rifle. Atmos cai perfeitamente aqui naquela coisa embrionária do seu haki de observação. Talvez ele não tivesse ou talvez Oda não desenvolveu muito bem aqui nesse personagem. Espero que possamos ver mais do seu real poder no futuro. Já o nosso comandante da 12ª divisão é Haruta. Que impunha um sabre e parece preferir muito um estilo de luta mais baseado em agilidade e velocidade. O famoso bater e correr. Haruta foi visto chorando quando o almirante Akainu acabou matando o Ace. Logo na sequência apareceu ao lado do resto dos comandantes da divisão do Barba Branca. Para lutar contra o almirante. Esta batalha infelizmente nunca foi mostrada para a gente. Mas Haruta é mostrado por sair ileso dessa luta. O que mostra que a sua agilidade está acima mesmo dos poderes de lava de Akainu. Já o comandante da 11ª divisão é King Deal. E é presumivelmente um combatente muito proeficiente. Como o Jinbe veio a observar quando ele surgiu. No anime ele também se esquivou de uma bala de canhão. Que foi disparada em direção a ele e os seus membros da equipe. Indicando que ele tinha reflexos bastante rápidos. Ou o haki de observação. Aquela coisa embrionária já estava em uso nesse personagem. Ele tem uma grande resistência tendo lutado contra vários oficiais da marinha. E mesmo contra um almirante. Sem mostrar qualquer sinal de exaustão. King Deal ostenta grandes manópolas de ferro em ambas as mãos. E ele é um poderoso lutador de combate corpo a corpo. King Deal que parece muito o He-Man. Recebeu bastante destaque por ser um dos mais antigos tripulantes de Edward Newgate. Aparecendo em seus flashbacks e deve fazer um retorno em breve. Já o comandante da décima divisão Kuriel parece ser bem conhecido. Porque o então na época Shichibukai Gekumori. Conhecia esse pirata quando os dois se encontraram no campo de batalha de Marineford. Ele é bastante durável porque ele foi capaz de sobreviver a uma poderosa batida direta do almirante Akainu. E a sua fruta devastadora do Magma. Ele parece ser especialista em armas de fogo. E é bastante proficiente no uso de armas pequenas e grandes como bazookas. No anime as duas armas que ele carrega tem capacidade de tiro muito rápida. Porque Kuriel foi capaz de destruir rapidamente todos os morcegos que Moria havia colocado em direção a ele. Com uma única rajada. O que também mostra que Kuriel possui uma grande precisão. Talvez antes da criação das divisões ele tenha sido o atirador oficial do Moby Dick. Seu nome ser conhecido mares afora é uma grande prova dos seus feitos. O comandante da nona divisão é Blenheim. Que aparece também muitos anos antes do início da série. Comparado a alguns de seus camaradas mais expressivos. Blenheim é bastante estoico e muitas vezes acaba respondendo a crises com mais raiva e frustração do que outro sentimento. Este foi o caso por exemplo quando Squad esfaqueou o Barba Branca. Blenheim foi visto carregando uma espada enorme. Mas sua proeficiência em combate desconhecida. 20 anos antes do início da série. Durante o encontro de Chico, Leão Dourado e Barba Branca. Ele já tinha esta espada. As suas habilidades de luta ainda não foram mostradas ou vistas. E o fato dele aparecer nesse flashback pode acabar nos dizendo que ele deve ser um dos comandantes que deve voltar a mostrar seus poderes aí no futuro da trama. O comandante da oitava divisão é Namur. Que é um homem peixe. E ele já é 10 vezes mais forte do que qualquer homem comum em terra. E o dobro desse poder dentro da água. As capacidades de combate de Namur são mais retratadas nos episódios do anime do que no mangá. Ele é mostrado como um artista marcial incrível e certamente deve ser um mestre no Karate dos Homens Peixes. Ele também demonstrou que tem mandíbulas muito fortes, muito parecidas com a de Arlong. Ao ponto de conseguir destruir um machado de batalha com seus dentes muito facilmente. Então armas brancas contra ele se tornam praticamente inúteis. Considerando como o Jimmy e Sasaki vem tendo bons destaques atualmente. Seria um ótimo reencontro para aprendermos um pouquinho mais sobre os outros tritões que deixaram o seu reino para se aventurar pelos mares. Espero que Namur reapareça e nos conte um pouco mais sobre isso. Já o comandante da sétima divisão é Hakuyo. Que possui um mangote muito pontudo preso a uma corrente que ele move de uma maneira até mesmo semelhante a uma serpente, a uma cobra. Esse mangote tem presas e ao arremessar esta bola cravada na direção de um oponente ele pode causar dois tipos de dano. Tanto de impacto quanto dano de uma mordida. Não se sabe se esta arma comeu uma Akuma no Mi ou tem algum tipo de dispositivo mecânico que permite que ela se move e seja controlada por Hakuyo. Se for de fato uma Akuma no Mi sabemos que armas e frutas só vem de uma única fonte, o Dr. Vegapunk. E isto é de veras interessante para a gente. Hakuyo roubou esta arma de alguém? Ou Vegapunk tem negócios obscuros com o mundo dos piratas sem que o governo mundial tenha conhecimento disso? Mas no mangá a arma sempre aparece pendurada nas mãos deles. Já no anime deram esta movimentação como de uma cobra. Que possamos desvendar um pouco mais das habilidades desta arma curiosa. Espero que este personagem reapareça. Comandante da sétima divisão é Blamenco. O que é extremamente forte porque foi visto segurando um martelo gigantesco mais do dobro do tamanho do seu corpo. Que já é grande e usando isso com extrema facilidade. Blamenco possui uma habilidade que ainda não foi nomeada que lhe permite armazenar objetos nos seus bolsos. Independente do tamanho desse objeto. A área de armazenamento geralmente está conectada aos bolsos próximos ao seu queixo. Blamenco é bastante competente usando o único golpe desse martelo para derrotar um grande grupo de fuzileiros navais. Que eram de alto escalão. Essa fruta do bolso é muito curiosa. Passou despercebido por muitos fãs lá em Marineford. Eu espero que ele volte para nos mostrar um pouquinho mais. Já o comandante da quinta divisão é o Espada Floral. Vista considerado um dos maiores espadachins do mundo de One Piece. Sua habilidade é notada por Draculio Mihawk que é o atual espadachim mais forte do mundo. O Vista acompanha há muito tempo a jornada de Edward Newgate. Tendo sido cativado por seu charme ainda em sua juventude. Durante a guerra de Marineford Vista trocou golpes com Mihawk. E conseguiu se manter por algum tempo nesse duelo. Que é um grande feito considerando a força que o Mihawk tem. O Vista impunha um par de sabres. No anime alguns dos seus ataques acabam gerando pétalas de flores vermelhas. De uma maneira muito semelhante aquelas pétalas que se materializam sempre que Niko Robin utiliza as suas habilidades. O que acaba correspondendo aí com a alcunha que Vista possui a Espada Floral. Também no anime Vista acaba mencionando que ele pode produzir outros tipos de pétalas de flores. Se isto significa que ele é um usuário de Akuma no Mi ou não ainda não foi revelado. E eu espero que ele nos conte um pouco mais sobre esse poder. Mas se ele realmente tem um poder de alguma fruta e não usou em um duelo contra Mihawk. Isso por si só já nos diz muito sobre o nível dele como espadachim. O comandante da 4ª divisão e cozinheiro do bando é Sati. Que era muito jovial e afável. Sati parece ser um dos comandantes mais amigáveis se pudermos chamar assim. Mais sociáveis de toda a tripulação do Barba Branca. Sendo o primeiro a ir interagir com o Ace. Depois que o capturaram junto com o resto dos piratas Spade. Ele que descobriu a Yami Yami no Mi depois de recuperá-la de um ataque pirata. E de acordo com as regras dos piratas do Barba Branca. Quem descobrir o Makuma no Mi tem o direito de consumi-la. Sati não a consumiu de imediato. E isto acabou sendo um erro fatal de sua parte. Pois Barba Negra se aproveitou desse momento. E matou o cozinheiro para roubar a sua fruta. Sati é visto sempre carregando uma espada em seu quadril direito. Seu nível exato de manejo de espada permanece ainda desconhecido. No entanto é bem presumível que ele era muito poderoso. Por ter uma proximidade muito grande com Barba Branca. Já o comandante da terceira divisão é Josu o Diamante. Que se tornou um dos personagens mais formidáveis de todo o One Piece. Se pudermos colocar assim. Ele consumiu a fruta chamada Kirakira no Mi. Isto lhe deu a capacidade de se transformar em um diamante bruto. Tornando-se então uma das substâncias mais duras de todo o mundo do One Piece. Josu se concentra basicamente em ataques corpo a corpo. Onde ele combina toda a dureza da sua fruta. Do seu corpo de diamante com Haki para devastar os seus oponentes. O poder do ataque físico de Josu é muito reforçado. Por conta dessa resistência incomparável do seu corpo transformado em diamante. Defensivamente sua forma de diamante é o que brilha. Porque permite que ele resista ataques extremamente potentes. Mostrados aí como por exemplo ele bloqueou com sucesso a espada mais forte do mundo. E tudo isso sem receber qualquer dano visível causado a si mesmo. Ou mesmo sendo empurrado para trás. Graças a isso Josu costumava servir como o escudo de diamante de sua equipe. Ou seja ele que ia na frente tancando tudo. Protegendo os seus comandantes e o seu capitão. Já os comandantes da segunda divisão. Acho que vale a pena a gente colocar os dois memoráveis. Kouzuki Oden e o punho das chamas portugas de Ace. Oden era um samurai lendário lá do país de Uano. Tendo sido um membro do ilustre clã da família Kouzuki. Depois de se sentir apertado no país de Uano. Oden escapou de sua terra natal. E conseguiu se tornar um comandante de divisão. Mesmo a contragosto. Oden era um mestre espadachim extremamente poderoso. Um samurai incrível. Tendo desenvolvido a sua própria técnica. Uma variação do Nito Ryu. Que ele próprio acabou nomeando como o Oden Nito Ryu. Ele possuía uma imensa proeza e ambidestria ao exercer a dupla lendária de espadas. Chamadas Ema e Ame no Hamakiri. Já portugas de Ace que é o filho do rei dos piratas Gold Roger. Cresceu com seus irmãos jurados. Luffy e Sabo antes de sair para o mar. Para tentar fazer um nome para si mesmo. Isto o levou a ir atrás da cabeça do Barba Branca. Que foi um grande erro para ele. E depois de conhecer um pouco mais do amor do pirata. Ace se tornaria um dos filhos mais leais de Edward. Ace comeu a mera mera nomina. E uma fruta do tipo Logia. Que permite que ele se torne o elemento do fogo. E controle as chamas do seu corpo como ele quiser. Dando-lhe a reputação de Ace dos punhos de fogo. Ace demonstrou seu imenso poder. Destruindo um punhado de navios da Baroque Works com extrema facilidade. E por isso ele ficou conhecido como um dos piratas mais famosos do mundo. Mesmo com pouco tempo de navegação. Ace assim como Oden. Eram prodígios. E desde cedo já tinham um poder que pouco vimos aparecer na série. E para fechar o comandante da primeira divisão. O mais querido creio eu entre os fãs. Marco a Fênix. Marco pode ser considerado o primeiro filho do Barba Branca. Marco estava operando atualmente como um médico na cidade natal de Edward Newgate. A ilha chamada Esfinge. E após a morte do Barba Branca. Ele até mesmo se tornou um líder interino dos comandantes do Barba Branca. Marco tentou se vingar de Barba Negra. Mas falhou devido a força da equipe do Barba Negra. E mesmo do seu capitão ser incomparável. Esta perda afetou muito Marco. E ele e a maioria dos piratas do Barba Branca. Ficaram quietos e escondidos desde então. A sua Akuma no Mi da Fênix. Certamente é uma das mais comissadas na série. Devido a suas extraordinárias propriedades curativas. Marco é um lutador habilidoso e um comandante muito experiente. Depois de aprender muito com o Barba Branca por tantos anos. Ele é certamente um combatente de primeira linha. Em qualquer batalha em que ele apareça. Parece que a chama reacendeu o coração de Marco. Que ainda não esqueceu a perda do seu pai e dos seus irmãos. E com isso também de todos os comandantes. Que devem em breve se reunir novamente. Se para formar um novo bando. Ou integrar a grande frota dos Chapéus de Palhas. Ainda não sabemos. Mas quando esses piratas realmente voltarem cheios de remorso e vingança. Talvez teremos por fim a verdadeira guerra. Do retorno contra os piratas do Barba Negra. Assim eu espero que venha acontecer. E é isso. Esses são os 16 comandantes dos piratas do Barba Branca. Alguns com poderes bem evidentes. Outros pouco desenvolvidos. Mas que eu tenho certeza que o Oda vai reintroduzir eles. E vai mostrar um pouco mais da capacidade de cada um desses piratas. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Relembrado alguns bons momentos. E agradecendo um pouco do conhecimento. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like para você saber. É isso. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Fui. Fui.